Eu sou o professor Pauline e na resposta musical de hoje responderei a pergunta de Mariana de Mello. Ela é minha aluna presencial e pergunta como escolher um bom violino? Essa é uma pergunta recorrente, a grande maioria dos alunos começa o curso sempre perguntando isso e é uma pergunta muito importante porque a qualidade do instrumento é um fator determinante na qualidade do artista, juntamente com seu estudo. De fato, o esforço do artista soma-se ao instrumento que ele possui, que ele executa. Então, há três fatores a se considerar na escolha de um bom instrumento. Primeiro, os violinos antigos valem muito mais do que os novos quando íntegros. Isso é muito importante. O envelhecimento da madeira enfatiza a qualidade do timbre. Claro que se um instrumento nasceu ruim, ele não vai milagrosamente ficar bom ao longo dos anos. Então, geralmente, os instrumentos bons melhoram ainda mais com a idade. É como um vínculo de Arorite sempre usava essa comparação. O violino envelhece como o vinho, o som fica mais encorpado, o instrumento ressoa mais. E depois também tem outra coisa que eu adiciono a essa observação, o testemunho meu. Os instrumentos antigos ensinam muita coisa para o artista, enquanto que o instrumento novo é sempre uma caixinha de surpresa. Nós temos que praticamente domar o instrumento, dominar. um instrumento antigo, não um instrumento antigo, nós aprendemos toda a história que ele carrega. Isso é muito interessante. Um outro item a se considerar é que o mercado de obras de arte é um mercado traiçoeiro. Uma coisa são os artistas, outra coisa é o mercado. Nesse mercado, é necessário considerar o controle de qualidade. O vendedor sabe exatamente o que está vendendo? O vendedor é confiável? Você confia nele? Você tem capacidade de contratar um consultor para te fornecer parecer, te assessorar? Muitas vezes o aluno apoia-se na consultoria do próprio professor, mas quantos professores são realmente especialistas em obras de arte, em instrumentos antigos ou novos? Um último item muito importante é a montagem do instrumento, o setup, como se diz em inglês. Somente uma montagem equilibrada e bem feita consegue produzir o melhor som de um instrumento. Então, eu já vi vários instrumentos excelentes que tinham péssimo sol ou simplesmente não soavam aquilo que evidentemente deveria soar por causa de uma montagem ruim. Às vezes cordas ruins, cavalete ruim, barra de alma inadequada. São coisas simples de serem resolvidas, mas que precisam de um luthier competente, de boa vontade, alguém profissional bom para colocar tudo em ordem. Então, para encerrar a resposta musical com um exemplo de escolha de instrumento, encontrei esse vídeo do virtuoso Vadim Rapping, onde ele toca em sete violinos dos melhores do mundo. São vários, Tradivari, Guarnieri, é uma coleção avaliada em milhões de dólares e esse vídeo foi produzido para uma exposição dessa loja Christie, uma exibição de instrumentos para venda privada em Xangai e Hong Kong, em 2015. Então, eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. E gostaria de pedir também que divulgue essa série de respostas musicais, divulgue entre os seus amigos e espalhe assim a beleza da arte musical a todos que você consiga contactar. E aí Amém. 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 Amém.